Eu estou aqui no PAV da Receita Federal, localizado aqui no Centro Administrativo Otacílio Gonçalves Tomé, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como está funcionando esse novo serviço da Receita Federal aqui em nosso município. O secretário de Governo e Planejamento, Ézio Goulart, explica o que é o PAV. O PAV é um ponto de atendimento virtual da Receita Federal. Ele se diz virtual, mas na verdade é um atendimento presencial. Nós temos dois funcionários trabalhando, que atendem o contribuinte, tanto pessoa física quanto jurídica, e enviam, caso ele não consiga resolver a situação, ele gera um processo eletrônico, que é enviado para a Secretaria da Receita Federal, e no dia seguinte, ou no máximo em três dias úteis, a pessoa tem a resposta que ele estava buscando naquele momento. Certo. E como é que está a procura do pessoal? O Pio Inês está aderindo bem ao programa? Olha, a demanda até que nos surpreendeu. No primeiro dia de atendimento, tivemos 14 atendimentos, e até hoje foram mais de 80 atendimentos, todos conclusivos, quer dizer, resolveu a situação da pessoa. E qual que é a maior procura? A maior procura ainda é a regularização de CPF. CPF que estavam cancelados, CPFs pendentes de regularização, às vezes com erro no nome da mãe. Então, essa situação trazia constrangimento para o Pio Inês, que ele teria que buscar um atendimento na Receita Federal em Formiga, que, além de ter que se deslocar até lá, tinha que fazer um pré-agendamento para ser atendido, e, na maioria das vezes, não resolvia o problema, porque a pessoa ainda não sabia qual era o problema no CPFD. Então, talvez teriam que ir lá duas, até três vezes para resolver essa situação. E hoje, a gente já consegue resolver tudo isso aqui em Pio Inês. A servidora pública, Luciana Goulart, fala da alta procura pelos serviços do PAV na região. Está tendo muita procura, tanto Pio Inês quanto região também. Está tendo muita procura do pessoal de Capitólio, tem vindo também. Procuram muito sobre CPF, regularização de CPF, empresas com o CNPJ, com algum problema. A gente está fazendo também. Muita também empresa de imóvel rural também, eles já procuraram bastante. O atendimento está sendo muito bom. Eu achei que está sendo muito proveitoso. As pessoas têm elogiado muito o fato de a gente estar fazendo esse trabalho para eles, porque o mais próximo aqui seria em Formiga. Luciana, qual é o horário mais procurado das pessoas aqui? Olha, a procura, tanto de manhã quanto à tarde, está tendo uma procura, bastante procura. Mas o horário de atendimento nosso aqui é de 8h ao meio-dia e de 13h às 17h. Mas a gente está pedindo para que as pessoas, nesse período entre as 16h e 17h, não venham quando a gente tiver que enviar processos. Porque a gente tem aquela... tem que ter o envio no mesmo dia. E quais são os documentos necessários caso eu queira fazer uma consulta, regularizar? Por exemplo, a cada assunto é um tipo de documento. Mas, principalmente para uma consulta de CPF, é ideal que seja a própria pessoa. Se ela não puder vir, ela pode trazer uma procuração. A gente tem um documento específico, uma procuração específica para esse tipo de consulta. Mas são os documentos pessoais, comprovante de endereço. Esses são os principais para a gente conseguir fazer uma consulta de CPF. Imóvel rural, trazer certidão de registro e por aí vai. Esse tipo de informação a gente consegue passar também pelo telefone. Aqui tem o ramal da prefeitura, que é o 3371-9200. Aí, por exemplo, a relação de documentos, a gente ainda consegue passar para esse tipo de consulta. Mas, atendimento via telefone, a gente não vai poder passar. Todo atendimento nosso vai ser presencial. E, Luciana, só mais uma pergunta. Qual a importância de estar fazendo essa consulta? Olha, por exemplo, aqui abaixo, nesse prédio, no primeiro piso, a gente tem o Cine, que eles fazem consultas, eles dão entradas em processos. Então, já aconteceu muito da pessoa estar com problema no CPF, estar com problema no CNPJ, não ter entregue a declaração de imposto de renda. Então, a gente já está conseguindo suprir tudo isso aqui mesmo no PAVE, porque a gente consegue fazer esse tipo de consulta. Antes da abertura do PAVE, você teria que deslocar o mais próximo à formiga para você conseguir esse tipo de consulta, e que, às vezes, você nem conseguiria no mesmo dia. Você teria que ir, abrir processo e retornar. Então, assim, para nós, para Pinhui e região, que a gente vai atender toda a região, vai ser muito bom, porque vai ser bem mais prático. A pessoa não precisa se deslocar a outra cidade. E aí, Júlio, regularizou o CPF? Tudo ok. Eu vim consultar meu CPF aqui e está tudo ok. João Vitor Emanuel para o Jornal da Onda.